E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me curta nos abutos e hoje a revolta da Viena. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio. Bom dia, prato. Cê tá bem depois desse desafio? É sério por aqui, meu mano, cê nem é aliado. Cê recusa o boa noite, noite é boa, tê amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente, o no campo leva a casa na cama. Porque cê tá rimando dentro da bolinha. E aí, prato, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha. Tá na boca, mas é sangue frio. Prato, como cê tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo, calmo, que já te tem. Me conta você, como é que tá na UTI? Não vou, não vou, tá no rim de janeiro. Olha, não vou, 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 não vou. Tá na cabeça de um paulista. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, o por seco da minha essência. Pega o pote pra você, tá me sorvendo, inteligente. Aí, não vai fazer uma pervocação. Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rap com a emoção Tô cabeça na minha instante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter jogo pra tu Nós cê é a zona word, leste, norte e sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Se esse jogo no mundão vai fumar o dedo, Raul O mundo é do Raul Então cara, ganha de todo o céu no meio do teu cu E quando, agora o mundo tá legal Eu vim provar só rap e a rua é faz de Raul Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadei Então bora lá continuar com o vídeo Ei, 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 ei Cê negou um pouco a noite Agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que minha paci Cê morre sozinho Sabe por que que cê morre sozinho Parra de zona norte, mas na norte eu só conheço o Renanzinho Porra, enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amastrando na sua caminhada Eu sei que sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganho um colisão Porque eu os vai ter a jurado E se você tinha um postando no prado E agora ele já me solucano Mas você não vai passar de um frustrado Eu sei que você vai pegar porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de FP Cê não colou na amizade em perigo Eu colou na norte do Wellington Bate você e todos os seus amigos Bate você e todos os seus amigos Bate você e tudo chove A churada Fala, você é meu parceiro Você não colou na amizade em perigo Você encontrou lá em Paulo até que me bateu O infernimento isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no coliseu, toda vez que cê abraçou pode dar dois a zero Blá, 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 blá Desculpa a gente que tá perdendo a batalha e não sabe quando vai chorar Mas tá bom, pai, se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho, vem, caralho Bordo do peso, crescimento, fei regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, cê conhece o meu Daí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mic da mão dele Que sua filha já me que não consegue Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, cê tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, cê não rima foi nada Cê quer ver sangue é isso aqui que vai ter Sabe muito bem, garota, que isso é um reggae a pé Ei, só fala putaria quando eu vamo pra tu Por grande, por fome é igual anita Tatua até o próprio cu Cê tá ligado como que você ganhou o primeiro round? Como que você ganhou esse movimento? Então grita que tem underground Lembro do começo ao fim Sabe que é piris de rim Você não é do movimento das trans Porque tá dando ideia em mim Trans não podem dar em cima Eu não tô te entendendo Quanto eu vim aqui Tô tão batendo em muito mais Agora que cê se anima Nossa linda, tatuou, tatuagem no cu Tudo bem, você se perdeu Meu amigo, foda-se Faz o que eu quiser O corpo é meu Tem que viver, amigo E só Eu não tô te entendendo Então Pega o meu dinheiro em fim E hoje eu tô externo Vou, vou, vou Vou, 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 atentar com a mano Rima, mão de e eu faço o show E tem que dentro da sua casa Tenta embaixo do meu pé E eu tô te vendo Fazendo faz o que vai Isso, chega com a vida Só que você peca Só me quente Que está larica Acabou a careca Goe, go, go Geo, go, go Malaria, acaba careca Por isso, mano, que eu vou afastar Vai ficar careca e com este vaca Eu não entendi Por isso que agora Digo em golfe nesse free Malaria, vai ficar careca Que é sem ladarinha Pode ficar tranquilo De Gilzinha da Lisinha Quando descer eu não perguntei nada Então você vai entendendo como eu passo aqui Você é improvisada Ela vai ficar careca Vai virar meu alvo Hoje ela vai entrar pro mundo dos calvos Tudo é sua mentira atrasada Você degustou e você tenta Mas você rima nada Engraçado você no inferno do cante Rimando aqui eu sou potente Então faz o seguinte, eu tenho que ir a batalha Então me mostra o teu tridente Meu avô tá lutando pra poder Porque eu tenho cultura de homem E malvores que eu soube E tem batalha de rima Minhação de mãos do microfone Ei Pra mim que meu merda aqui tem ideia Hoje é a débil Que vai sofrer no inferno do cante Com o demônio salteiro Nossa Tu não tem rimando agora aí Vendo a galagem Quero entender o que é Gente do bicho eu tenho e propago Esse mano deixa os lindos Mas o meu lugar já tô por isso Que rimando aqui eu falei Guarda no meu olho Enquanto eu tô rimando pra cá Não fundaria na modalidade também Tem medo 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 Pra começar minha linha Aqui não é o seu lugar Você tá ligado que o bagulho é muito louco E agora eu tenho uma lição boa pra te passar Porque eu tô pronto pra pegar sua alfa Estima Amassar no chão Pisar nela E incinerar É agora você vai entender como funciona Tá ligado que você arruma um B.O. Tão pra segurar Então agora eu vou ter sido o B.O. Então agora você começa a rimar sério Se não cê vai botar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar uma pa e mandar pro cemitério Mas eu trabalho com a companhia de um terraço Mas eu trabalho rimar no assunto sério Até porque eu sou mato reto na veia E hip hop e esse é o máximo Você quer que eu rima em sério Então se prepara que cê vai tomar uma surra Sem dúzia rima no assunto que cê quiser Mas toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho cansado Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fiz o alugueso É literatura branca Me precisam do acervento Você acha que eu não rio assim Tão com o meu tudo acerto Tudo bem, agora aqui eu tô no topo e não sou pleno Você lembra quando você falou no poliseu Me desculpa pra vida, tô no dor da cena O cuide tinha aula, você é o outro professor Cê tá ligado meio com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso, meu Deus Não adianta Cê tem militância, cê não é fraca Sua militância é anel Sabe qual nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando eu gi, vou te carregar as intensas Eu sou militante pra caralho Mas a militante Se doita é minha militância Não se limita a minha presença Eu fugito, é um arrobado Cadê tua ponte? Porque cê não encara Eu só deixo medo Quando eu tenho de arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco Tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e no babulemo Muito louco, tá ligado que eu vou te acampelar no tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo, o povo morrer e sem poder tá tudo bem Só que você é nojeita, me dá risa, você só tem militância quando é, não te convém Não! 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 E você tá atrasado, como assim, é militante, é como me convém? Ah! Realmente, agora, Deusinha cala! A pergunta que não tem aquela ajuda, aquele nasiste acaba aqui! A tua militância foi zoando a sua fala! Não! Não, porque eu não to me irritando! Eu não to pagando, eu não consigo ser! Esse papel é você que tá afagando! Eu vou dar uma olhada pra você aprender! Tá ligado? Que agora você se perde e agora você já vai se fudendo, eu não faço tudo que eu sou! Você paga que é todo mundo quando a lutinha dá um pontinho pra você! Como assim? Eu não entendo sua rima, por isso você trabalha na hipocrisia O sábio que é sábio, ele sabe que é sábio Não necessariamente fala tudo o que ele sabia Eu tenho que te explicar uma parada, seu ego tá muito acima Enquanto ela denuncia, você vê a cor Abra sua mente pra realidade, pra tu ele se deboche Nunca ganha esse rima boa Eu tô negociando de você, eu te carei no papo reto E eu te mostrei no seu lugar E agora você se pensou na militância E na minha, na batalha, você quis folgar Ô parceira, você tá ligada que eu mando a rima arrepia Ah, dá uma atenção, é da hora Cê só dá atenção mesmo quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo por isso, eu vou te matar Aê, 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 aê Que engraçado, não tem problema deixar que a demo já vai te amassar Ele tá falando tão mal da putaria Mas deixa aqui no beat sua cabeça eu vou arrancar Eu só vou te explicar uma parada pra tu, você não entendeu agora Rimando no minha voz Você só de põe, você é um branco e rimando na cultura Mas isso não vai fazer você ter um preto igual nós Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou rima, sou o HDK